Deus vai te surpreender, acredite nisso. Se você puder, inclusive, escrever, Deus vai me surpreender. Deus é especialista em chegar na hora em que nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Lembra-se de Lázaro? Avisaram Jesus que Lázaro estava doente, mas Jesus esperou que Lázaro morresse, fosse sepultado, e só depois disso é que ele foi para lá. Jesus surpreendeu Marta, Maria e o próprio Lázaro que estava morto. Deus vai te surpreender. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi levado para o Egito, sofreu. Imagina eles atravessando os desertos, atravessando as ruas, acorrentados, sem roupa nenhuma, o sol batendo forte, a noite, o frio. Quanta dor. Quanta dor. José passou. Ao chegar no Egito foi vendido, a vida dele melhora, mas em poucos instantes ele é jogado numa cadeia. Ele passa um tempo na cadeia, foram mais de 13 anos de sofrimento na vida de José, mas Deus o surpreendeu, porque o tirou lá de baixo e colocou lá em cima. Foi uma surpresa, inclusive, para os seus irmãos, quando mais tarde vão ao Egito buscar comida, eles são surpreendidos por José ser o homem poderoso do Egito. Assim, descer com você. Deixe Deus te surpreender. Declare isso. Nesse negócio que você está para fechar, Deus vai te surpreender. Neste tratamento que você está fazendo, Deus vai te surpreender. Nesse pensamento de divórcio que o seu cônjuge veio falar com você, tem pessoas torcendo, não é verdade? Para que tudo dê errado na sua vida. Tem pessoas já se antecipando e declarando e decretando sua derrota, não é verdade? Deus me fala claramente que isso está acontecendo. Mas eu quero dizer a você agora, baseado no que a palavra de Deus nos diz, que o Deus Todo-Poderoso não abandona seus filhos. Deus surpreendeu o povo de Israel quando, diante do Mar Vermelho, não tinham condições de atravessar. Mas a surpresa foi que Deus abriu um caminho. E assim Deus vai abrir um caminho novo para você. A mão do Altíssimo está estendida para você. E o Todo-Poderoso é aquele que te toma pela mão e te diz, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. A mão direita do Senhor está segurando na sua mão. É importante que você esteja sempre pronto para as surpresas de Deus. E a maior surpresa de todas será quando os anjos soarem a trombeta. Paulo diz que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Vai ser uma surpresa tremenda a volta de Jesus. Eu creio que as surpresas estão sendo preparadas no céu para você agora. Eu creio que você receberá notícias pelo WhatsApp, pelo seu e-mail, pelo seu Instagram, pelo seu Facebook. Surpresas baterão a porta da sua casa e serão surpresas agradáveis. Serão vitórias exponenciais. Pedidos de reconciliação. Livramento de dívidas. Curas de enfermidade. Portas que se abrirão para você. Negócios que serão fechados. Então escreva aqui, Deus vai me surpreender. Hoje Deus vai me surpreender. Coloque o seu primeiro nome. Eu quero orar por você agora. Vamos pedir ao Todo-Poderoso que intervenha em nossas vidas para que nós vivamos hoje o sobrenatural de Deus. Como Daniel que orava e o Senhor Deus o visitava. Como Davi que orava e enfrentava exércitos e os vencia. Como Gideão que com 300 homens enfrentou um exército incontável. Mas Deus surpreendeu dando vitória apenas com tochas de fogo e trombetas. O Senhor deu vitória. Assim será com você. Josafá. Um grande exército veio contra ele, mas Deus o surpreendeu. Apenas cantando e adorando ao Senhor. O Senhor enviou um anjo que deu livramento e vitória. A Ezequias. A tantos homens da Bíblia. As histórias bíblicas mostram que Deus nos surpreende. E assim vai ser com você. O túmulo de Jesus está vazio. Foi uma surpresa para as mulheres que lá foram. Jesus Cristo venceu a morte. Pode te dar vitória também. Já escreveu? Deus vai me surpreender. Então eu quero orar por você agora. Senhor, tu conheces o nome de cada homem e cada mulher. Por mais difícil que seja a circunstância que ele esteja enfrentando. O Senhor é aquele que vai à frente. O Senhor é a retaguarda. O Senhor é a sombra direita e a esquerda. E o Senhor dará vitória. Traz surpresas. Surpreenda o teu filho hoje com uma boa notícia, Senhor. Surpreenda homens e mulheres agora. E que eles possam testemunhar esta vitória. E quando acontecer isso, possam dizer Deus, o Todo-Poderoso, me surpreendeu com o milagre sobrenatural. Que este testemunho seja dado em todos os lugares. Aqui na família renovada, em qualquer rede social. Que as pessoas contem o que Deus fez por elas. Ordena a cura e a vitória agora para este homem que está enfermo. Surpreende ele com uma cura sobrenatural. Abre as portas financeiras para este que precisa saldar uma dívida. Não tem onde encontrar o recurso. Que o milagre chegue para ele agora. A reconciliação deste casamento. O pedido de perdão. Em nome de Jesus. Que seja surpreendente o milagre que o Senhor vai fazer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe o seu coração. Espere uma surpresa agradável de Deus. Tem algo de muito bom vindo da parte. Soprando em sua direção. Então já se alegre. Dê um sorriso. E diga Deus vai me surpreender com algo maravilhoso. Eu peço que você compartilhe esta mensagem. Não deixe de escrever Deus vai me surpreender. E também curtir esta mensagem. Isso vai ajudar a levar para mais pessoas. Ao final, eu me despeço dizendo que Deus Pai te escolheu. Jesus Cristo te salvou. E o Espírito Santo te capacitou. E o Espírito Santo te ajudou. E o Espírito Santo te ajudou. E o Espírito Santo te ajudou. E o Espírito Santo te ajudou.